Pessoal, olha só, nós estamos aqui na rodovia de Ortolândia, colocaram fogo aqui na rodovia, olha só, incêndio criminoso, porque você colocar fogo em rodovias, na estrada, é considerado crime, né? Porque destrói o meio ambiente, né gente? Então vocês viram aí um incêndio criminoso aqui na rodovia Bandeirantes, quilômetro 107, sentido norte, viu? Então é isso, vou ficando por aqui, vou voltar daqui a pouquinho com mais um vídeo aí pra vocês, fiquem ligados aí